O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma O que pecar contra mim, fará tão mal a sua alma Todos que me odeiam, amam morte, amam morte O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma A sua alma, todos que me odeiam, amam morte, amam morte O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma A sua alma, a sua alma Todos que me odeiam, amam morte, amam morte Todos que me odeiam, amam morte, amam morte O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma A sua alma, a sua alma Todos que me odeiam, amam morte, amam morte Todos que me odeiam, amam morte, amam morte Todos que me odeiam, amam morte, amam morte O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma A sua alma, a sua alma Todos que me odeiam, amam morte, amam morte Todos que me odeiam, amam morte, amam morte É possível sim, a Jesus Cristo é Socrates É possível sim, a Jesus Cristo é Socrates Caminhando no Proverbios Caminhando no Proverbios Caminhando no Proverbios Caminhando no Proverbios O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma A sua alma, a sua alma, a sua alma A sua alma, a sua alma, a sua alma A sua alma, a sua alma, amam morte A sua alma, a sua alma, amam morte O que pecar contra mim, fará bem mal a sua alma Caminhando no progredo Caminhando no progredo Colocando Deus acima de tudo E todos